Música Olá, nesse mês onde começam os vestibulares, vamos trazer mais uma videoreportagem. Dessa vez sobre o Campus da Unifesp aqui no Pimentas. Fundado em 2007, o Campus da Universidade influencia diretamente e indiretamente o cotidiano da nossa cidade e região. O vídeo que verão agora é uma série de entrevistas com alunos e professores da Unifesp compartilhando o que pensam do papel da universidade no bairro nesses 11 anos e a importância de uma universidade pública em nossa região. Fiquem agora com a matéria. Bom dia, seu Reginaldo. O senhor conhece a Unifesp? Isso. Juscelia, você conhece a Unifesp? Não. Dona Maria de Fátima, a senhora conhece a Unifesp? Não. Conheço, mais ou menos. O Gustavo, você conhece a Unifesp? Não. Isabela, você conhece a Unifesp? Sim, conheço. Eu sou estudante de História da Arte. O senhor já visitou o prédio da faculdade? Já, várias vezes. Só por fora. Aí eles não deixaram a gente entrar ainda por causa da óbito. Você sabia que ela fica ali, perto do próximo a Salpimentas, na estrada do Caminho Velho? Célia, você sabia que você pode frequentar a Unifesp? Tanto nos eventos que tem, que tem semanas temáticas, os cursos, tem a biblioteca, você pode pegar os livros de lá também. Você tinha essa formação? Não, nunca tinha essa formação. A senhora acha que a Unifesp trouxe alguma mudança para o bairro? Até o meu conhecimento não. Trouxe assim, porque é um prédio bonito, ocupou aquele terreno que estava vazio. Mas, uma melhoria eu não conheço, porque vários estudantes que fazem faculdade não conseguem nem se inscrever aí. O Pimentas é um distrito do município de Guarulhos, que possui mais de 40 bairros menores em seu interior. A Unifesp nasceu da tradicional escola paulista de medicina e foi expandida para outras cinco cidades do estado de São Paulo. A escola de filosofia, letras e ciências humanas surgiu em 2007, com a adesão da EPM ao ReUni, Programa do Governo Federal de Expansão Universitária, sendo a única universidade pública de Guarulhos. Quando foi inaugurada, não possui seu prédio principal, o que fez com que os alunos tivessem aulas em uma unidade vizinha do céu. Em 2013, as obras para a construção do prédio foram iniciadas e a unidade foi transferida para um prédio alugado no centro da cidade. A reabertura oficial do campus, com seu tão esperado prédio, foi feita oficialmente no dia 2 de maio de 2016. Diante disso, o projeto Concom Pimentas realizou entrevistas com alunos da Unifesp que atuam como professores da região, para buscar compreender a relação da universidade com o bairro. Eu só fiquei sabendo que existia a Unifesp aqui na Unifesp por volta de 2010, uns três anos depois que ela foi inaugurada aqui. Eu só fiquei sabendo mesmo por causa de placa de sinalização. Eu estava no meu primeiro ano de ensino médio, quando eu tomei conhecimento que existia uma universidade federal aqui no bairro. E desde 2010 até 2013, que foi quando eu realmente entrei na Unifesp, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento de que aqui você podia vir e usufruir do espaço. Todo mundo que eu falo, que eu conheço de outras regiões de Guarulhos, do centro, e eu falo que tem a Unifesp aqui, a Universidade Federal aqui, a primeira coisa que o pessoal acha é estranho. Como assim de uma universidade no Pimentas? Que haja uma instituição de ensino pública e de qualidade em uma região tão afastada do centro. A universidade pública na periferia, do meu ponto de vista, ela pode trazer alguns benefícios, sim. É lógico que isso deve ser colocado em questão, alguns pontos essenciais. E um desses pontos essenciais que eu acho é a formação de professores. O aluno da escola pública ainda se acha muito aquém, muito distante, por conta de tudo que a gente vê no sentido de elitização da universidade pública. É porque a escola pública, ela não mostra ao aluno a possibilidade de ele estudar também em uma universidade pública. E isso também não é culpa somente da escola, isso também vem da família. Porque, do ponto de vista da família, o Estado tem o dever de promover, por exemplo, a escola gratuita apenas até o ensino médio ou o ensino básico. O ensino superior, ele é algo que está um pouco além daquilo que ele possa sonhar. Eu sou professor aqui do cursinho, faz três anos já. Para chegar no cursinho, alguém já, alguma abelhinha já foi no ouvidinho deles e já falou um pouquinho. Então, já deu uma ampliada no horizonte. Para procurar o cursinho, já tem esse horizonte um pouquinho mais além. Mas é claro que é algo de outro aluno. Tanto é que quando algum aluno do cursinho passa no vestibular, a gente pede para voltar, porque para os outros alunos que entraram agora, para eles entenderem que não é uma ficção científica, não é algo impossível de acontecer. Então, aquele aluno que passou está materializando esse algo distante. O cursinho é um cursinho voltado para o aluno da escola pública. Logo, a gente estava pegando, vamos pegar o Bourdieu, que é um cara que eu gosto bastante, logo a escola pública vai dar uma limitada no aluno. A gente tem as escolas de elite que, pegando o Bourdieu, as escolas de elite vão, o aluno vai incorporar o ensino tradicional, o ensino que vai fazer ele passar em primeiro, colocado em medicina, enfim, o ensino que vai fazer ele decodificar, enfim, tudo que é valorizado culturalmente na nossa sociedade. Nossos alunos vêm de escola pública. Tem muito professor maravilhoso, tem muita pessoa comprometida na escola pública, mas a gente sabe que 50 alunos em sala, 40 alunos em sala dá uma limitada, enfim. Todas as questões sociais também do nosso bairro. Pelo menos eu, como professor, não digo em nome dos outros professores do cursinho. Eu tento sempre passar para eles que aqui a lógica não é do etapa, não é do ângulo de competição entre eles. Eles aqui dentro, eles formam um corpo de alunos que querem romper essa barreira que é o vestibular. Entendeu? Então, se um aluno sabe mais de história, ele consegue passar para outro aluno que não sabe tanto. O aluno sabe mais de exatas, ele também consegue passar, entendeu? Eu acho que essa lógica que a gente consegue, essa atmosfera de união, eu acho que consegue dar uma... Acho não, né? Vejo que avança no conhecimento deles como alunos individuais ali mesmo, entendeu? O coletivo vai melhorando cada um ali. Eu moro aqui, acho que... Eu moro aqui minha vida inteira, na real. Então... Mas o que eu me lembro mesmo do bairro, antes da Unifesp e tal, é que ele era bem mais sucateado. Não vejo muito essa participação efetiva do campus da Unifesp e Guarulhos com a comunidade, né? Eu vejo de alguns indivíduos, né? Alguns indivíduos que acabam vindo para cá, como eu, acabam morando mesmo no bairro. A única coisa que tem, que eu vejo, mas que não faz parte mais da Unifesp, que ela, aliás, que ela abandonou, foi o cursinho, né? Ela, o cursinho foi criado por alunos da Unifesp, o cursinho, por um período, curto período, foi mantido por alguma verba da Unifesp, mas a Unifesp abandonou ele muito rápido. Os alunos também abandonaram ele muito rápido. Só foi ir para o centro, só não foi ter uma grana, uma bolsa, que, enfim, esse lance de estudante de comunidade já é rompido, foi rompido facilmente, né? O diretor do cálculo perguntou se o cursinho ainda existia. Nossa, o cursinho ainda existe? Como pode? Existe, pô, ficou 3, 4 anos sem eles aí, enfim, resistiu. As regiões periféricas costumam possuir transporte, moradia e segurança precários, de modo que ocorre um êxodo ou transformação da comunidade em dormitório, em que as pessoas usufruem de suas necessidades em áreas centrais e retornam para suas casas apenas para dormir. A importância da vinda de uma universidade pública para uma região periférica se faz pela necessidade de descentralização, uma vez que a periferia precisa reconectar-se à própria periferia. Por hoje é só. Para quem vai prestar os vestibulares, desejamos boas provas. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e até a próxima! Fiquem ligados nas nossas redes sociais e até a próxima!